Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Kar Galera, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Galera, muito obrigado pelos likes, comentários, compartilhamentos, vocês têm ajudado demais o canal. E aquilo que eu falo, em tudo nós temos que ser gratos. Eu agradeço muito a ajuda de vocês. Ninguém consegue nada sozinho, ninguém avança nos projetos sozinhos. Então, antes de qualquer coisa, antes de começar esse vídeo, eu agradeço muito ao Alexandre, ao Ale, né? Alexandro, eu chamo ele de Alexandre, mas é Alexandro, né? Agradeço ao Ale por abraçar esse projeto, por fazer com o maior carinho e amor. Eu sei o quanto ele se dedicou nos detalhes, se esforçou, restaurou o que pôde, né? Eu sei que ele fez o melhor dele. Ale, eu sei que você fez o seu melhor. Ó, obrigado mesmo, cara, de coração. Agradeço mesmo, que Deus abençoe muito sua vida, dê em dobro. Agradeço demais também o Hugo. É o Hugo, né? Espero que ele esteja errando o nome dele. Abraçou também esse projeto, ajudou o Ale, ali ajudou no projeto do carro. Ele tem até um carro bem bacana, galera, que eu não vou falar, mas ele falou assim, ó, Leandro, eu quero que você filme esse carro. Hugo, vai ser o maior prazer. Cara, de coração mesmo, muito obrigado. Sei também que você deu o seu melhor nesse projeto. Eu vi ali, né? Eu sou um cara bem observador, parece que não, né? Mas eu vi os seus detalhes, o jeito que você estava fazendo, o carinho que você estava colocando nesse projeto. Eu creio que você fez como se fosse o seu carro. A mesma coisa do Ale. Então, ó, muito obrigado mesmo a vocês de coração. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês e dê em dobro. E galera, nosso projeto está finalizado. A parte da pintura, claro, e da funilaria, né? Aí agora a gente vai... Vou gravar mostrando todos os detalhes. Aliás, eu vou gravar, ele vai para a estética, né? Limpar os bancos, carpete, teto, essas coisas na geral por dentro, motor, lavar tudo. Vocês vão estar acompanhando, eu vou estar gravando isso daí. Depois, eu acho que já vai ter finalizado, né? Tem mais algumas coisinhas para resolver, mas os detalhes poucos, pequenos, que a gente resolve aí em meia hora, duas horas no máximo. E aí, eu vou estar mostrando tudo, como ficou o carro, como está o projeto aí, a finalização dele, né? Estou muito feliz, né? Eu sei que não vai ficar zero quilômetro, que é impossível, né, galera? É um carro aí de 23 anos, né? Mas eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. As pessoas que estão mexendo nesse carro fizeram o melhor, né? E vamos botar ele para andar, para ir para os encontros, para a galera conhecer. Vai ser bem legal. Galera, ficou demais. Agradeço mesmo, de todo o coração, os profissionais aí que estão mexendo no carro. Bora lá ver esse vídeo, nessa história aí, nessa finalização do Funilaria e Pintura, que está, ó, demais. Obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Fui! Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 pronto, galera. Acompanha aí. Fala rapaziada, finalmente chegou o dia, vim buscar o Astra, tô ansioso aqui, não deixaram eu ver o carro, querem pegar minha reação. E aí Ali, ficou bom ou não ficou? Você vai me falar, você vai me falar. Ficou bonito, ficou bonito. E aí, ficou bom ou não ficou? Ficou top, hein? Ficou lançar. Eles vão filmar a minha reação, galera. Vai tirar o Astra? Você que vai tirar o Astra? É. É, meu sogro tá lá. Deixa eu perguntar pro meu sogro. E aí, o que você achou do carro? Vale cinco pontos que ele cobrou, viu? Pode vir fazer que vale. Caraca, meu. Ficou bom, meu, que bom. Muito legal, muito legal mesmo. É isso aí, galera. Agora vocês vão acompanhar minha reação pegando o Astra, tá bom? Rapaziada. Meu, parece carro zero. Gente do céu, olha isso. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Meu, parabéns em Ali, que top. Galera, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando todos os detalhes, o que foi colocado. Olha o vidrinho aqui, azul. Não sei se você vai pegar aí a câmera. Olha só que bacana. É isso aí, rapaziada. Ali, valeu. Ficou bonito, né? Obrigadão. Agradeço muito aí pelo seu empenho, pelo carinho, deixar o carro zerado. Obrigadão também. E galera, só tenho a agradecer a vocês. Meu, o carro ficou muito novo. Vocês não tem noção. Muito, muito, muito novo mesmo. E agora a gente vai colocar mais umas coisinhas nele, vai para a estética e aí finaliza o projeto. Olha só, galera. Que carro zero. Se olhando assim, nem parece que foi repintado. Muito top mesmo. É isso aí, galera. Aguarde os próximos vídeos. Não esqueça de dar aquele like. Se inscreve aí no canal se você veio por causa desse vídeo. Meu, eu estou impressionado aqui, galera. Talvez eu não demonstre muito a minha reação, né? Mas, nossa, ficou muito novo. Olha isso. Os detalhes aqui, ó. Perfeito, ó. Original. Para quem não viu antes, estava mais abaixo. Estava aqui, mais ou menos, né? Estava errado. Meu, sensacional. Espero que vocês curtem. Aí depois eu vou fazer um outro vídeo detalhado, mostrando tudo o que foi feito, como estava antes. Acompanha aí que vai ser muito legal, galera. Obrigadão por tudo aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! 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 Fui!